Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, tamo aqui hoje pra comprar, tunar e testar o novo Heavy Miniser, ou Miniser, Menacer, não sei como é que se pronuncia, vou ficar com o Meniser mesmo, é o carro que foi lançado essa semana, ele é um carro blindado e armado vendido pela Warstock, e vamos lá, comprar e ver se vale a pena. Fala pessoal, tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Então, vamos começar a tunagem aqui, blindagem com certeza. Ah, freeze. Esse tipo de coisa eu não vou botar agora não, deixa eu ver. Para-choque. O banco, esse carro, ele tem muita personalização. Barra, barra de cor secundária. Fica até difícil de decidir. Bom, eu gosto de cromado, mas dessa vez eu não vou botar cromado também. Tá certo, se não, né? Acho que eu vou deixar esse extensor maciço mesmo, tava de olho nele desde o início. Então vai ele mesmo, tá bom. Bacana essa luz de freio dele aqui atrás também, ó. Bonito. Essas barras fininhas eu acho que não combinaram muito com o tamanho do veículo, assim. Ele é uma coisa bem bruta mesmo, bem maciço, como sugere o nome ali. Então eu não vou colocar essas barrinhas fininhas aqui, não. Não achei legal, não. Maciço também, vamos lá. Botou. Escapamento aqui, fica interessante também, ó. Só tem de um lado, não são dos dois, não. Ah, esse aqui tem nos dois, ó. Bacana. Eu acho que eu já vou nele já, mas eu vou olhar mais uma vez. Só pra ter certeza. É, vamos nele. Quase não dá pra ver que é tudo preto. Aí, só a grade pica, moleque. Essa daqui é bolada. Essa daqui também. Acho que eu vou nessa daqui. Capô. As opções de capô também são interessantes. Tem uma palha em cima. Vamos ver as estampas aqui agora. As clássicas, né, que a gente já conhece, de outros veículos. Essas são as duas novas, que estão grátis. Essas daqui eu não gostei não, me lembrou que o negócio escoces, só voltava a ser vermelha. Essas daqui eu também achei meio... Me lembrou cocô, pra ser honesto. Não gostei não. Deixa eu ver outras aqui. Pô, o resto é muito maneiro, nem sei qual que eu pego aqui. Gostei dessa. Gostei dessa também. Acho que eu vou nessa daqui, Geometria Coyote. Achei interessante. Nosso nome na placa. Pintura. Ah, que vontade. Olha só. E, e. Olha que absurdo. Deixa eu só botar pra frente aqui, pra... Pra gente poder ver melhor. Pronto. Mais uma vez, mais uma vez. Olha só, que absurdo. Por isso que eu sou doido em cromado. Olha como é foda. Nem se compara. Mas beleza. Hoje não, hoje não. Vamos ver as cores que tem aqui. Ah, como a estampa já é marrom, então, no caso... É, tá vendo? Não vai... Não vai mudar muita coisa em relação à cor original. Porque a cor original já é marrom. Então... É só um detalhe que muda mesmo assim. Acho que eu vou nesse amarelo aqui mesmo. Gostei dele. Vambora. Ficou secundária. Ficou secundária. Combina com cromado. Os detalhezinhos. Deixa eu ver as outras cores que tem aqui. É, tá vendo? Deixa eu ver se é o amarelo que fica legal também aqui. É, fica bacana também. Deixa eu ver mais uma vez. Acho que eu vou deixar cromado na cor secundária, vai. Só pra eu não morrer aqui. Emblema do comando aí. Bacana também. Vamos lá. Não fica tão pequeno. Teto. E aí vai um pouco melhor lá em cima, não tem não? Acho que eu vou nesse bagageiro militar aqui. Minigun. A Minigun é ótima pra destruir veículo. Mas eu achei que o tom de cor daqui. Dessa daqui ficou mais legal. Esse negócio de arma eu vejo depois. Deixa eu forcar a metralhadora por enquanto mesmo. Vamos continuar aturando aqui. Olha só. Interessante. Acho que eu vou ficar com... Será que vai? Será que vai? Essa é a primeira logo. Gostei. Vidro fumê. E tá bom. Vamos lá. E bom. Considerações finais sobre esse veículo, né? O que eu achei aqui testando ele por um tempo. É o seguinte. Como eu já falei, ele é uma mistura do Night Shark com o Insurient. Tem toda a aparência de um Night Shark, né? Aquele carro um pouco mais achatado, um pouco mais largo. Também com uma metralhadora na frente. E com a arma em cima, assim como o Insurient. Porém, na minha opinião, eu não recomendaria que vocês comprassem esse carro. Beleza? Primeiro porque, além do preço, né? Ele custa mais caro do que um Insurient. E o Night Shark, inclusive, tava de graça uns tempos atrás. Então, espero que isso tenha aproveitado. O ponto forte dele é a customização. Ele tem bastante opções de tunagem lá pra você deixar ele bem legal. A mobilidade dele, eu não achei lá essas coisas. Ele derrapa bastante. Não é tão rápido quanto o Insurient também. Então, na questão de movimentação, ele também é inferior a esses carros. Os vidros dele não são a prova de balas, tá certo? Eu tava testando a metralhadora da frente. E ela não é muito boa nem contra NPCs. Quem dirá, contra players. E quem me matou foi um jogador com nível 1. Ou seja, foi um completo noob. A arma simplesmente não pegou tiro nele. Ele saiu do carro e me atirou pela janela. Simples assim. Então, o fato desse carro não ter vidro à prova de balas, com certeza, é um defeito muito grande. Sai muito mais enquanto você pegar o Insurient. Inclusive, analisando esse carro, eu posso dizer que ele tem no máximo 5 lugares. Que seriam, no caso, o motorista, a carona, 2 atrás e 1 na arma. Enquanto que o Insurient, como muita gente não sabe, inclusive, cabe em 9 pessoas. Sim, 9 pessoas. Vai o motorista, o carona, 2 atrás, 1 na arma, mais 2 naquele compartimento de trás, que eu não sei o nome porque não tem nome de carro. E ainda podem ir 2 pendurados, 1 de cada lado do carro. Ou seja, 9 lugares, mais barato, dirige melhor, mais rápido, mais blindado. Então, se você tinha alguma dúvida entre comprar ou não, eu recomendo que você não compre. Compre o Insurient em vez disso. Se você já estiver, ótimo, não precisa se preocupar. Porque o que você precisar, o Insurient vai suprir a sua necessidade. Beleza? E claro, tem pessoas que vão dizer, ah, mas o Insurient não tem a metralhadora na frente. Pois é, mas você pode atirar de dentro dele, isso se a blindagem dele não estiver no máximo. Vai ter que ser a terceira mais pesada no máximo. A quarta você não pode colocar. Aí você vai poder atirar com a sua pistola AP, que na minha opinião é muito mais eficiente do que essa metralhadora na frente. A minha opinião real sobre isso é que essa arma é totalmente inútil, beleza? Como eu falei, ela muito mal funciona contra o NPC, quem dirá contra a player. Mas assim, pessoal, essa é só a minha opinião, beleza? Se você gostou, você compra, é lógico. Eu estou dizendo por quê, assim, com fatos, com números, por que eu acho que não vale a pena você gastar o seu dinheiro comprando esse carro. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, comprando, tunando, testando e concluindo se vale a pena ou não comprar o novo Heavy Miniser. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, saia com a declara fortalecida e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!